Olá Brasil, olá você, sejam todos bem-vindos, está começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. A partir de agora tem eu, Nilson Araújo, trazendo para você o que é notícia na nossa cidade e também na nossa região. Você participa aqui junto comigo pelo WhatsApp, claro, a gente já coloca o número aqui na sua tela nesta manhã de 1º de julho de 2019. É o segundo semestre de 2019 e claro, começando mais uma semana, você aqui junto comigo, a partir de agora se inscreva no canal da TV SB Notícias, clique aí no gostei e também ative o sininho para que a gente possa notificar você todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo aqui no nosso canal, está certo minha gente? Mas que gostoso, começando essa semana junto com você, olha aí nesta linda manhã, linda tarde, tenho certeza que você vai ter um lindo dia aí pela frente, está bom? Tá certo? Legal, bom demais, pessoal que está na produção trabalhando aqui, vamos lá, vamos trabalhar né gente, vamos mastigar aí porque não é fácil né? Mas a gente começa o nosso Jornal da TV SB Notícias com essa informação, olha lá de Piracicaba, veja só, veja só que absurdo que aconteceu na cidade de Piracicaba, Olha minha gente, é aquela coisa né? Homem que é homem não faz uma coisa dessa, como é que pode? Só porque a moça não quis ter um relacionamento, namorar com o cara e veja só, um cara além da idade, com 50 anos, A gente tem que divulgar a foto desse rapaz aí, desse cara hein? Olha uma mulher de 23 anos foi esfaqueada quando saía do trabalho no bairro Unileste em Piracicaba, olha aí o principal suspeito é o amigo dela, se pode se chamar de amigo um cara que faz uma barbárie dessa né? De 50 anos, ele não foi localizado pela polícia, a jovem foi hospitalizada, passou por cirurgia, quase morreu viu? Familiares da jovem lá de Piracicaba relataram, disseram a polícia que ela foi abordada por esse amigo, parece que os dois trabalhavam juntos aí e tal né? Por volta das 6h15 da manhã, 6h15 da manhã, em frente ao local de trabalho, e ali tinha-se um grupo, é um grupo de pessoas ali né? Do trabalho e ele caiu né? Foi em cima dela, olha você quer namorar comigo e tal né? Mas ela não aceitou, os golpes de faca atingiram a região do tórax e também do abdômen, Mas que barbaridade, tentativa de homicídio viu? Foi registrado o boletim de ocorrência de tentativa de homicídio, tem que encontrar esse cara e botar na cadeia Olha o Ministério Público pediu o arquivamento do inquérito policial que apurava o roubo, vocês estão lembrados? Que ocorreu na casa do pai do vereador Marcelo Mestre lá de Americana, no dia 17 de janeiro, bem no começo do ano, no Jardim Piranga Americana Criminosos invadiram a casa do pai do vereador disfarçados de policiais civis, veja aí a ousadia E mesmo com esta imagem aqui ó, onde aparece homem, cabelo grisalho e tal, mesmo com essa imagem a polícia não chegou a nenhum suspeito Então portanto foi arquivado aí o inquérito policial que apurava o roubo que aconteceu no início do ano na casa do pai do vereador Marcelo Mestre Olha, nós mostramos aqui no Jornal da TV SB Notícias, até peço que coloque aí as imagens anteriores Veja só a situação que estava ali a avenida, a avenida principal né, que corta lá o bosque das árvores aqui em Santa Bárbara do Oeste Veja aí, buraco né, o acostamento sem condições, a gente mostrou lá, ponto de ônibus sem cobertura, sol, chuva Olha aí, o munícipe sofre, às vezes sofre muito Mas uma notícia boa, na sexta-feira, veja aí ó A massa asfáltica estava afundando, os motoristas tinham que desviar e entrar na contramão de direção para não provocar acidente Mas mesmo assim, acidentes já foram registrados ali, principalmente com motociclistas Imagina a queda hein, né E na sexta-feira a prefeitura de Santa Bárbara do Oeste esteve lá ó, foi lá no local para fazer a manutenção Menos mal né, agora só que precisa melhorar os bueiros, os esgotos ali ó, tapados por terra Porque aquela baixada ali, já na entrada que dá acesso ao Santa Rita Bem na entrada ali do bosque das árvores, na avenida Lázaro Gonçalves Quando chove aquilo ali, meu Deus do céu hein, só Deus nos acuda Atravessar ali só se for com, com né, um navio com barco Mas tá aí ó, a prefeitura foi lá após uma série de reclamações dos moradores lá do bosque das árvores E a gente vai ficar de olho nesta situação Quando não precisa, aí ganha, né professor? Mas que coisa né, venceu o União Barbarista Venceu no final de semana A reação chegou tarde né Nilson Não, mas é assim Mas antes tarde do que nunca Do que nunca, do que nunca Um grande abraço a você e a você que nos acompanha aqui na TV SB Notícias Terminou a primeira fase do Campeonato Paulista na série B Os times da região jogaram ontem pela manhã E um jogo com dois times eliminados O União Barbarense recebeu o Brasilis e venceu por 3 a 0 O Brasilis de Águas de Lindóia O outro jogo aconteceu no DSU Vita e Americana com os dois classificados O Rio Branco empatou em 0 a 0 com o 15 de Jaú Parece que eles estavam muito satisfeitos com o empate de 0 a 0 E com esse empate, 15 já estavam classificados em primeiro lugar no grupo 3 O Rio Branco em segundo lugar Estão na segunda fase O Rio Branco agora vai enfrentar o Joséense Vai enfrentar a equipe do Marília E vai enfrentar o AD Guarulhos Então o Rio Branco agora vai lá na minha Guarulhos Na segunda fase Vai até São José dos Campos E o confronto mais difícil para o Rio Branco agora É o Marília Vai viajar um pouquinho o time aqui de Americana Até Marília Boa sorte para o Rio Branco Na segunda fase do Campeonato Paulista Porque é o Rio Branco que vai representar a nossa região A partir de agora No Campeonato Paulista da Série B Que a Federação insiste em dizer que é a segunda divisão Mas na prática é a quarta divisão do Campeonato Paulista União, como eu disse, fechou bem o campeonato Venceu o Brasilis por 3 a 0 Jogou um belo segundo tempo Vamos acompanhar os gols da partida No segundo tempo, 4 minutos Lançamento de Juninho E Dandã, o Daniel Dandã Que passou a maior parte do campeonato no banco Ontem jogou como titular Driblou o goleiro e fez União 1 a 0 Aos 11 minutos Triangulação entre Juninho, Luiz Antônio e Vitinho Vitinho recebeu na área E de pé direito fez União 2 a 0 Aos 33 minutos Bola enfiada de Luiz Antônio e Juninho Que saiu livre, bateu de pé direito na entrada da área E mandou para as redes União Barbarense 3, Brasilis 0 Tudo isso para um público de 80 pagantes Só 80 pagantes E a renda de 370 reais Isso, o meu amigo Nilson Araújo Tem muito mais do que isso dentro do bolso desse belo paletó Que ele está usando aqui Beleza, deixa eu voltar aqui Agora Nilson, nós vamos ficar na expectativa agora Para as semifinais da Copa América A Copa América entra na sua última semana Amanhã tem o clássico sul-americano Brasil e Argentina O que que dá amanhã? Brasil ou Argentina? O jogo é no Mineirão O mesmo palco da semifinal da Copa do Mundo aqui no Brasil Onde o Brasil não tem boas lembranças Perdemos de 7 a 1 para a Alemanha Não vai dar 7 a 1 de novo, né Nilson? Não, misericórdia Vai dar Brasil ou vai dar Argentina? Não, não, é Brasil, professor Brasil Está confiante Estou muito confiante Que seja de 1 a 0 pelo menos O time do Tite faz poucos gols, né? E na quarta-feira tem a outra semifinal É o clássico do Pacífico O Chile vai enfrentar o Peru O Peru que eliminou o Uruguai nos pênaltis E foi a grande surpresa das quartas de final Vamos acompanhar essa semana E torcer bastante pela seleção brasileira Porque é a última semana da Copa América 2019 Aqui no Brasil É o que tínhamos do futebol Para você, meu amigo A bola é sua agora Nilson Araújo Boa semana, professor Boa semana, viu? Bom mês de julho Metade do ano já foi É isso aí Para você, uma ótima semana E até amanhã Aqui mais uma edição do Jornal da TVSB Notícias Tchau, pessoal!